Vamos ao comando para começar. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Vamos ver. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Resolveram alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extensos. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Quanto mais distante nós vamos ficando, mais perda de energia vai acontecendo no meio do caminho na propagação da onda. E, por isso, ela vai perdendo intensidade. Tanto é que, quanto mais distante uma pessoa está de você, com mais força você vai precisar falar para que a pessoa te ouça. e, assim, você gasta mais energia. A quantidade de energia de uma oscilação está relacionada à amplitude. Poxa vida! Então, no caso da corda, quando a onda começa aqui, suponha que você tem uma onda que vai se propagando pela corda para a direita, ela vai se propagando e, por conta do atrito com o ar, ela vai perdendo energia. E essa perda de energia vai reduzindo uma qualidade, uma propriedade da onda, a amplitude, que aqui está diminuindo e diminuindo. Então, um oscilador, quando perde energia, reduz o valor da amplitude. Então, qual é a característica da onda sonora que vai reduzindo à medida que a onda vai se propagando? E, quando a gente aumenta o comprimento do barbante, você vai tendo cada vez mais uma redução dessa propriedade. É a amplitude. Alternativa correta, C de casa. Douglas, mas e a altura? O que a gente chama de altura significa agudez. Ela não vai reduzindo a agudez, não vai ficando grave o som. O período tem a ver também com a frequência de vibração, que não estão relacionados à tal da amplitude. Às vezes, as pessoas confundem altura com amplitude. Não, não existe essa referência. A altura se relaciona a agudez. Ah, mas um som alto não é um som intenso? Isso é no dia a dia. Na física, a altura é agudez. Um som alto é um som agudo, enquanto que um som baixo é um som grave. Não tem a ver com a intensidade. Bem, a velocidade da onda depende de características da corda. Então, se é a mesma corda com a mesma tração, não muda a velocidade. E aqui também, o comprimento de onda é só um distrator para que você tenha mais uma opção para marcar. Confirmando, C de casa. Quer aprender física comigo para a sua prova para o Enem? Então, venha conhecer meu curso isolado de física, Física com Douglas. Mele, você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você e uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. Duas frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados.